Olá pessoal, aqui é Josmão da J.Constituciong. O vídeo de hoje, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, mas a oportunidade de sempre estar aqui, pessoal, mostrando mais uma etapa do meu trabalho, passando aí dia a dia, né, passo a passo também sobre o meu trabalho, dando dica aí. Se vocês me acompanharam, vocês vão ver aí, só no meu canal aí, tem várias dicas aí, mostrando, né, sobre Constituição Civil, várias ideias, várias dicas aí, né, só vocês dão uma olhada lá, pesquisar lá, né, se ainda for inscrito, me inscreva aí, inscreva aí no canal, dê aquela força aí, dê aquele likezinho aí pra compartilhar com os amigos e familiares, né, se gostou aí dessa dica acordadora. A dica de hoje é como a gente sabe piscar um teto, isso é de isopor, a laizinha de isopor. Aí, quando a gente for sapiscar, primeiro a gente tem que comprar um material que é pra misturar com areia, né, com cimento, que é pra dar mais liga e tipo uma colagem. Aí, qual o material que a gente coloca, isso aqui, nessa argamassa, nessa massa, eu coloco bianto, que é pra dar liga, tipo uma cola, né, pra segurar mesmo no isopor, pra ele não soltar. Porque se você, se a pessoa pegar só o cimento, com areia, areia e cimento, né, ele vai soltar. É, você pode, pode sapiscar, mas depois não, é, não dá um tempo não, quando você putacinha, ele solta. E, e o bianto não, o bianto que ele dá aderência, ele cola mesmo, no teto mesmo, ele cola mesmo no isopor, né, quer dizer, né, no isopor. Aí, é um negócio mais garantido, né, fica um negócio mais, é, de qualidade, né, tudo mais garantido. Eu vou sapiscar aqui, esse tetozinho aqui, como você já tá vendo, já deu um sapiscozinho aqui, ó, já tem uma parte sapiscada. Aí, quando a gente sapiscar também, a gente dá um tempozinho, né, pra ter, é, pra poder, é, ele curar, deixar ele secar, pra ter a cura, pra gente poder fazer o acabamento, né. Aí, a dica de hoje, eu vou mostrar pra vocês aí como é a gente sapiscar, né, como é o meu modo de sapiscar, né. Mostrando a vocês aí, passo a passo, pra que aquelas pessoas que estão iniciando agora, né, quiser aprender também, é só ver e conhecer, né. É mais essa dica aí que eu tô mostrando, vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço. Do mesmo jeito que a gente sapiscar, do mesmo jeito também, é a massa quando você joga na parede, né, na pareidão, no teto, quer dizer, no teto. Vou mostrar pra vocês agora, tem que ser uma, tem que ser uma massa, de molinha, né. Tem que ser a massa assim, ó, tá, hein, né. Não pode ser dura demais, ó, tem que ser bem molinha. Aqui, já tá misturado, já tá, já tá preparado aqui. O mião, né, tá lá. É pra segurar mesmo, pra dar um serviço garantido. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês, a piscar, eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos, eu faço. Uma ideia aí, pra quem tiver aí, uma ideia boa aí, pra quem tiver começando no ramo da construção civil, né. Aí, a gente faz isso, a posição da colher, que a gente joga, né, ela vem sempre do meu lado. Do meu lado, né, né. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Sempre daqui, dá pra pegar, vou mostrar aqui, ó, essa facetinha. Tá vendo? Tá. Do seu outro lado. Sempre ficando ela. O sapisco, já tá dizendo, né, sapisco é fininho, pode jogar sapisco bruxo, tem mais não, porque ele solta, né, ele tem que ser um sapisco bem fininho mesmo, que é pra depois vir ali segurar a massa, né, pra agarrar a massa, depois vem o acabamento. Ó, chá, finou, mano. Posição virar, pode vir. O andame também, o andame você já, como você for armar ele, você já arma na, no limite já de... O andame também, como você for armar ele, você já se quer armar, já no limite ideal já de sapiscar, revoltar, né. Do seu outro lado. Vamos lá. 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 Vamos lá.